Oh Mãe e Rainha do Santo Rosário Mãe admirável, Mãe do Santuário O mundo sem fé na dor se consome Ajuda esse mundo com o terço dos homens No teu santuário que é fonte e berço Nasceu a missão dos homens do terço O primeiro homem, um santo varão Como o bem amado se chama João Oh Mãe e Rainha do Santo Rosário Mãe admirável, Mãe do Santuário O mundo sem fé na dor se consome Ajuda esse mundo com o terço dos homens O terço é presente de tua ternura As mãos que o levam são nossas, são duras O homem rezando se torna menino Que pode mudar do mundo o destino Oh Mãe e Rainha do Santo Rosário Mãe admirável, Mãe do Santuário O mundo sem fé na dor se consome Ajuda esse mundo com o terço dos homens Amém Mãe Mãe